Nessa linha azul aqui no gráfico, tu percebe o índice Bovespa, que é um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Basicamente, ele serve como um termômetro das ações brasileiras. Então, aqui tu consegue ver a desvalorização toda que aconteceu lá na crise de 2008, depois uma recuperação em 2009, depois uma nova queda na nossa crise que durou até 2016. E agora, o que eu vou te mostrar? O comportamento do dólar nesse período. Olha como realmente é um espelhinho. Quando as ações caem, o dólar sobe. Quando as ações sobem, o dólar cai. E esse é o comportamento espelhado por todo momento. Se eu for adiante, opa, se eu for adiante, eu consigo perceber esse movimento. Se eu for para trás, eu consigo perceber esse movimento, em que as linhas sempre se cruzam. Eu posso ver quando uma coisa sobe, a outra cai. Praticamente, é um espelho. E olha só que interessante, mesmo durante um ciclo de alta, tanto do dólar quanto das ações, por causa da guerra comercial nos Estados Unidos e China, o medo de uma crise econômica lá nos Estados Unidos, que já vem sendo comentado há mais de dois anos, eles também se intercalam. Quando as ações sobem, o dólar cai. Quando as ações caem, o dólar sobe. E assim por diante. A gente pode ver esse comportamento por todo o período de tempo. E assim por diante. Obrigado.